Êxodo 17 Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Zim, de Zim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse, Dê-nos água para beber. Moisés respondeu, Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo, Então Moisés exclamou ao Senhor, Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu, Passe adiante do povo e leve com você algum dos anciões de Israel. Leve também o bordão com que você feriu e o nilo, e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribah, por causa da discussão dos filhos de Israel, E por que tentaram o Senhor, e por que tentar o Senhor, dizendo, Esta o Senhor, está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Rephidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué, Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e U subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele baixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele. Para que Moisés se assentasse. Arão e U sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés, Escreva isto para a memória no livro, e repita, e repita-o. E Josué, a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse, porque o Senhor jurou haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. E assim eu vou apagar o tempo de reação. Obrigado.